Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui do canal AcelerXport, um canal de comércio exterior para você que já me acompanha, meu muito obrigado pelo prestígio e para você que está chegando aqui agora, bem-vindos, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. No dia de hoje, nós vamos disponibilizar um conteúdo bem interessante. Talvez você já tenha pensado em importar produtos da Índia ou da China, tá? No vídeo de hoje, eu estou fazendo um resumo de dois conteúdos que têm muita visualização do nosso canal e eu falo sobre detalhes de como você pode importar produtos. Eu vou dar exemplo, inclusive, com o mercado têxtil, mas essa análise, esse conteúdo, serve para você pensar no formato para a importação de outros produtos. E se você quiser nos contratar, assessoria, para te assessorar a importar produtos, seja da China ou da Índia, você pode nos contratar através do e-mail contato.acelerexport.com Nós vamos entrar em contato com você para saber os detalhes, tá certo? E desenvolver esse projeto, tá bom? Então, logo após a vinheta, você vai assistir esse conteúdo, tá? Como importar produtos da China e da Índia. Fica no vídeo, até o final. Então, pessoal, agora você vai começar assistindo como importar da China. Assista o vídeo. Então, vamos começar elencando aqui quais são os aspectos positivos que a China tem para oferecer para você. Primeiro, o volume abundante. Eles são os maiores produtores têxteis do mundo, tá? São os maiores exportadores também. E, só para você ter uma ideia, existem fábricas lá que produzem 15 milhões de metros de tecido de camisaria por mês. Imagina isso. Uma fábrica que produz esse volume. Fora outras fábricas, né? Que você tem grande volume. Então, lá realmente você pode encontrar abastecimento. Segunda coisa. Preços. Os preços da China são extremamente competitivos, tá? Porque mesmo os tecidos de alta qualidade, tá? Você compra pela metade do preço que você encontra na Europa. Então, comparando com a qualidade top, tá? Você, na China, compra um pouco mais caro do que no Brasil, porque tem algumas qualidades que você não encontra aqui. Mas, com certeza, é a metade do preço da Europa. Então, comparando a mesma qualidade, o preço chinês sempre será muito competitivo para você. Terceira coisa que a China tem, que é muito interessante. Variedade. Eles produzem absolutamente de tudo. Produzem lã, produz algodão, produz sintético, produz de tudo. Então, lá na China, você pode encontrar o que você busca. Inclusive, na China, você tem duas feiras muito interessantes para você conseguir produtos textos. Primeiro, a feira de tecidos, que é a Intertextile, em Xangai. Ela acontece duas vezes ao ano, em maio e também no final do ano, outubro, novembro. Você tem que checar na internet o calendário. Mas a Intertextile é uma grande feira de matéria-prima que é em Xangai, tá? É muito importante isso. E a outra feira, a segunda feira, muito interessante, que também tem matéria-prima, é a Canton Fair. A Canton, ela tem quatro edições, porque são fases, tá? A Canton Fair tem fases. E você precisa visitar a fase, que é a fase têxtil. Normalmente, é a quarta fase. Então, você precisa checar em que fase está a exposição têxtil e visitar. Lógico que você vai encontrar nessa feira, na Canton Fair, mais produtos de confecção. Mas também tem matéria-prima. Não tanto quanto em Xangai, mas você também encontra. E depois, uma grande vantagem da China é que você tem, junto com a China, Hong Kong. Porque Hong Kong mantém estoques. A Índia, por exemplo, você não tem estoques. Mas na China, através de Hong Kong, você tem. Então, com Hong Kong, você pode ter estoque pronto para despacho imediato. Tanto como roupa e tecido. Então, lá em Hong Kong, você pode despachar, se for bom para a sua linha de produto, amanhã tem produto pronto. É diferente da Índia, né? Hong Kong tem pronta entrega e com preços muito bons. Então, essas são as grandes vantagens que o mercado chinês têxtil tem, tá bom? Vamos agora ver a questão dos cuidados que você tem que ter para comprar da China. Primeiro, a comunicação é mais difícil. Se você não tiver contatos via Hong Kong, o contato direto com o chinês não é tão fácil como é através de Hong Kong. E como é na Índia. Então, o contato é mais difícil. A comunicação com o chinês é mais complicada, por conta do inglês e tudo mais. Então, você tem que se preocupar com isso. A questão da qualidade pode variar. Por isso que você precisa tomar cuidado. Qual é a qualidade que você está comprando? Você precisa saber muito bem para não receber um produto de qualidade inferior. Você precisa ter também uma inspeção de qualidade para ter tranquilidade. Terceiro, quando há reclamações de qualidade ou outro tipo de problema que acontece com a China, é mais complexo essa gestão. Por isso a importância de você ter um agente intermediando esse processo. Porque se houver uma reclamação, ele vai trabalhar para te ajudar. E agora eu vou dar quatro dicas para você trabalhar bem com a China. Primeiro, procure trabalhar com referências, com agentes que estejam aqui no Brasil, que conheçam muito bem tanto o mercado de Hong Kong como a China, para que você possa se comunicar em português aqui no Brasil. Segunda dica, procure viajar para a China, participar de missões, visitar, por exemplo, uma feira. Isso vai ampliar os seus horizontes e vai permitir que você conheça face to face, ou seja, de cara a cara, o seu exportador. Isso é fundamental. E hoje em dia não é tão caro. É longe, mas não é caro. Você pode ir para a China sim e deve ir, tá bom? Então, terceira dica, procure trabalhar com um agente de cargas que você conheça e que opere lá na China, tem a base lá. Isso vai facilitar e vai te dar tranquilidade para você fazer a gestão do tempo. Mas o tempo na China e em Hong Kong é muito bom. Eles normalmente cumprem os prazos. Essa é uma vantagem. É mais fácil, às vezes, atrasar a mercadoria aqui no Brasil do que com a China, do que com Hong Kong. Eles são extremamente pontuais. E a quarta dica, procure saber muito bem o que traz benefício para o seu produto. Procure usar matérias-primas inovadoras, tecnologia de ponta, porque vai alavancar qualidade. E aquela coisa que a China só fazia produto porcaria, não é verdade. Hoje a China faz de tudo e com muita abundância. Então, através de produtos chineses, você pode elevar a sua qualidade. Isso falando de matéria-prima. E maquinário, sem dúvida, isso complementa e vai fazer com que você produza um produto cada vez melhor. Tá bom? Então, essas são as dicas e o cenário para você comprar produtos têxteis na China. Bom, pessoal. Agora chegou a hora de você ver como importar produtos têxteis da Índia. Aproveite o conteúdo. Bom, pessoal. Agora vamos falar sobre a Índia. Você que é um importador de produtos têxteis, o que você precisa saber? O que tem de bom na Índia que pode alavancar o seu negócio? Primeiro que a Índia, depois da China, é a segunda maior plataforma produtora de matérias-primas têxteis do mundo. Saiba disso. O que você pode encontrar que é muito bom lá? Primeiro, na Índia, além dos tempos, da história e tudo mais, você vai encontrar um país extremamente têxtil, porque é milenar a cultura de produção têxtil indiana. Lá tem, primeiro, um algodão de altíssima qualidade. A Índia é o segundo maior produtor de algodão do mundo. Primeiro é a China, segundo a Índia, terceiro é os Estados Unidos. Então, primeiro, você tem matéria-prima abundante e de alta qualidade, porque o clima da Índia, algumas partes, é parecido com o Egito. Então você consegue, na Índia, ter um algodão de fibra longa, de altíssima qualidade, e que é reconhecido no mundo todo. Essa é a primeira questão. Segundo, como é um país pobre, e eles precisam produzir artigos têxtiles para uma população que chega a 1 bilhão 250 milhões de habitantes, é muito grande, quase a população da China, eles precisam fazer produtos baratos. E o poliéster é muito utilizado. E eles, nesses últimos anos, têm melhorado muita tecnologia. Então você consegue encontrar produtos de camisaria, por exemplo, tecidos poliéster algodão, com a qualidade espetacular. Muito boa mesmo. Você, se não conhecer bem, você acha que aquilo é um tecido 100% algodão. Que é um tabu achar que um produto poliéster algodão não pode ter a mesma qualidade, similar a um produto de algodão. Além do mais, é um tecido extremamente instável. Você não tem muito amassamento, aquele efeito wrinkle, né? Em inglês, wrinkle, que é o amassar, no poliéster algodão você não tem. Então, os tecidos de poliéster algodão da Índia são muito bons. Terceiro aspecto que você encontra na Índia, produtos de alfaiataria. Eles têm uma população que se veste ainda de forma muito tradicional. Então eles têm uma produção de tecidos para alfaiataria muito bom, os poliviscose, de muito boa qualidade, excelentes preços, com desenhos muito bonitos. Então você consegue fazer uma moda clássica para alfaiataria com ótimo custo-benefício. Além da lã indiana, que é muito conhecida também. Por último, eles são um país de muito artesanato, de muita habilidade manual. O indiano faz isso muito bem. Além de ele ter muito corante. Eles sabem trabalhar com isso daí. Então, você pode encontrar determinadas províncias indianas que são especializadas em fazer bordado principalmente para o mercado feminino. E por último, você encontra matéria-prima como fios corantes de muita abundância, de muita qualidade, com excelente preço. Tá bom? Então, basicamente, esse é o que você pode encontrar de abundante lá na Índia. Agora, vamos falar quais são os problemas. Aquilo que você precisa tomar cuidado com o mercado indiano para você fazer negócio seguro. Primeiro, os prazos da Índia não são tão rígidos. Então você precisa fazer um planejamento com muito cuidado, porque relativamente há atrasos. Então, o prazo lá não é tão religioso, tão pontual como é na China. A China é muito mais pontual do que o indiano. Então, você precisa tomar cuidado e negociar muito bem os prazos. Segundo, a questão da qualidade. Apesar da matéria-prima indiana ser muito boa, você precisa tomar cuidado em fazer um controle de qualidade da sua matéria-prima. Você pode, por exemplo, contratar empresas para verificar isso. No final do vídeo, inclusive, eu vou dar quatro dicas para você trabalhar bem com a Índia. Mas você precisa tomar cuidado com a qualidade. Outro aspecto é a logística. Como ele não tem um fluxo de exportações para a América, para o Brasil, como a China tem, então lá é um pouco mais complicado. Os prazos tendem a ser mais dilatados e a disponibilidade de navios para o Brasil é menor. Por último, os indianos não trabalham com estoque. Você precisa ter um tempo para que eles produzem. Então, normalmente, a média da produção das matérias-primas indianas é por volta de 70 dias. Então, você tem que planejar isso também. Então, um tempo de mais ou menos seis meses, entre o momento que você estuda para comprar e que chega ao Brasil, não é demais. Esse fluxo. Então, você deve se planejar para comprar ao ano mais ou menos duas vezes. Ou comprar todo mês, que aí o prazo fica tranquilo, né? Porque demora só a primeira vez. Depois fica normal. Então, pessoal, vamos falar agora de quatro dicas para você fazer negócios com a Índia com muita segurança, tá? Primeira coisa é o seguinte. Procure ter referências, tá? Procure usar agentes, empresas que conheçam os exportadores indianos, os produtores têxteis. Por quê? Porque o indiano é muito comunicativo, tá? E muito ativo na hora de vender. Ele jamais vai falar mal do produto dele e da empresa dele. Então, você precisa ter outras referências de quem já fez negócios para você não ter problemas. Então, procure usar referências. Segunda dica, procure contratar uma empresa de inspeção de qualidade. Porque a questão da qualidade é delicada na Índia, tá? Então, você precisa ter segurança. E uma terceira parte, uma empresa que conheça como fazer isso, a inspeção vai te dar garantia que você não vai receber um produto de baixa qualidade. Terceira dica é a questão do agente de cargas, o forwarder, tá? Procure usar um agente de sua confiança. Porque o exportador pode apresentar o dele, mas é melhor para você o seu. Porque aí você vai ter certeza que os prazos e os navios que estão disponíveis para sair são aqueles que te favorecem. Então, procure usar o seu agente de cargas, tá? E a quarta dica, procure viajar. A Índia é um país multicultural, tem muita coisa interessante até para você fazer turismo. Mas, sem dúvida, você ir até o seu exportador e conhecer a estrutura e como ele trabalha é o melhor para você. Então, na segunda, na terceira compra, procure fazer esse esforço e vá até lá. Porque é importante essa confiança, esse conhecimento que você terá fazendo isso, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos, num compacto de um só. Se você gostou, dá teu like agora, compartilhe esse conteúdo com muita gente e nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar, seja importar ou exportar, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço, sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho